Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Com essa vista linda, maravilhosa, eu começo o nosso segundo vídeo aqui em Campos do Jordão. Então, fala galera! Beleza? Eu sou o Mel, tô começando mais um vídeo pro canal, porque ficou meu amor. A gente tá aqui em Campos do Jordão, fazendo uma viagem. Hoje é o nosso segundo dia aqui. Ontem só a gente chegou, deu uma breve volta pela cidade e hoje é o nosso primeiro dia oficial, assim, de passeios aqui em Campos. Quero levar vocês passear, a gente vai fazer um passeio. O intuito desse vídeo é fazer mais os passeios gratuitos, por enquanto. Dar uma volta, conhecer a cidade, porque a gente nunca veio aqui, a gente tá chegando agora. E é isso. Vou mostrar pra vocês, levar vocês juntos, viajar com a gente. Ontem, já teve vídeo no canal, da trollagem, né? O que você tem a falar? Quem não viu? Apareceu umas aranhinhas no hotel. Eu tenho medo de areia, né? Eu acho que sou a primeira bióloga que tem medo de aranha. E eles, a benção, encheu a cama de areia enquanto eu tava dormindo e me chamou. Só que eu tava dormindo tão pesado, que a hora que eu acordei, eu fiquei sem reação. Vocês vão ver, né? Vocês iram, né? Eu fiquei, tipo, meio assim. Gente, o que tá acontecendo? Eu juntei com essas areia e joguei em cima dele. Mas, teve susto pior, que ele não gravou. Teve. Nossa, essa semana lá em casa. Aguardem. Um dia eu vou fazer isso de novo, essa trollagem de filmar. Não. Eu dormi do lado dela com a máscara da bruxa. Quando ela acordou, ela me deu um burro, mas tão forte. Eu tô com uma dor na cabeça, não sei se é, mas eu tô desconfiando que é do rumo que ela me deu. Ela bateu aqui, ó. Até agora tá doendo na cabeça. Preciso refazer essa trollagem com você. Mas, bom, enfim, trollagem à parte, né? Vamos começar nosso dia. Agora a gente vai tomar um belo de um café da manhã aqui no hotel. E, bora. Bom, galera, aqui é o nosso hotel. Eu já mostrei no vídeo passado. O que você falou, amor? Continua sendo... Eu falei que continua sendo assustador, mesmo sendo de medo. Realmente, pessoal. Bem rústico. Antigo. Olha isso, dá medo. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que isso aí é só a base, não é? Se vocês verem um negócio assim, se não souber como usar, não faz muito. Joga fora. Pega outro. Pega isso. Isso aí tá sujo. Não, é sério. Depois eu pego outra pra mim. Ai, amor. Aí vai, faz de novo. É, agora vai certo. Meu Deus. Galera, café da manhã tomado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês querem comer bem, venha pra Campos do Jordão. Até agora, as duas experiências que a gente teve, tanto ontem, no vídeo passado, quanto hoje. Meu Deus do céu, a gente tá... Nossa. Tá explodindo de tanto comer e só comida gostosa, hein? Café da manhã é incrível, um monte de coisa, várias opções de coisa pra comer, muito gostoso. Nossa, muito bom mesmo. Bom, vamos pra nossa primeira atração. A gente tá indo... Como que é a cascata? Cascata. É ducha de prata, acho que. Ducha de prata, cascata de prata. Por que a gente vai lá primeiro? Porque é bem próximo ao nosso hotel. E depois de lá, a gente vai num local um pouco mais distante, é um lugar que eu tenho muita vontade de ver. Que é o pico do Itapevi. Itapeva, Itapeva. A gente não sabe certinho os nomes, mas venha com a gente no vídeo que vocês vão vendo aí. E vai acompanhando o nosso rolê. Ó, galera, eu também vou sempre mostrar as coisas boas e as coisas ruins, tá? No meu vídeo. Então, por exemplo, Campos não acha que é tudo lindo mil maravilhas. Que nem aqui pra entrar no nosso hotel, ó, pega umas ruinhas de terra, barro. É uma cidade com um clima meio chuvoso, né? Meio frio, enfim. Bem úmido. Então, é... Acaba tendo bastante barro. Mas, enfim, é só um detalhe. Mas olha as construções, os hotéis, prédios. Olha que maravilha! E tem coisa boa, tem coisa barata. Tem coisa boa e barata. Tem de tudo. Do lado aqui do nosso hotel também tem o Bosque do Silêncio. Acho que é o lugar que depois a gente pode vir, né, Marcos? Sim. Eu não sei se é de graça essa atração. Acho que até que não. Mas é uma opção também pra gente estar vindo aí depois. Mas, por enquanto, não. Vamos no... Na ducha de prata. Ó, pessoal, chegamos aqui, então, à entrada. E dá pra ver que tem bastante lojinha aqui na frente, ó. E aqui também. Passeios turísticos. É ducha de prata mesmo. Olha! Que entrada! Já dá pra ver um arvorismo, né, Marcos? Sim. Quer chegar? Tem coragem? Eu tenho. Vai devagar! Olha, pessoal. A gente entra pela parte aqui de cima. E olha que bonito. Deixa eu tentar vir aqui. Me arriscar um pouquinho. Espero que não esteja escorregando. Olha! Um drone voando. Nossa, é muito lindo. Vamos tomar banho? Vamos. Pula! Pula! Olha, acho que tem uma gruta. Ali é pra... Oi? Acho que é, amor, ó. Tenta aí ali, vê. O que que você falou? Não, foi pra tirar foto. Deque. Legal. É, a parte aqui da gruta. Não tem nada, não é uma gruta. Olha que maravilha! Ó, as partes aqui de foto, tanto aqui quanto ali em cima no deck, é tudo pago. Então, até o pessoal que é fotógrafo profissional, né, eles fazem umas fotos bonitas. O preço é acessível, não é tão caro, viu? Interessante. Muito bonito. Ó, galera, é o espaço. Ele é bem pequeno, tá? Ele não é algo muito grande. Mas é lindo. Vale com certeza a pena vir conferir, passear. E ir pra ir embora, a gente tá subindo desse lado aqui. É como se fosse uma trilhazinha, né? Uma escada bem próxima aqui, ó. A cachoeira. É muito lindo, muito lindo mesmo. Eu amei. Agora a gente vai entrar na selva. Eu tinha visto em alguns vídeos no YouTube que aqui era pago. Parece que tinha que tirar uma foto pra ter o acesso. Vamos ver. É, pessoal, eles tiram uma foto da gente na entrada, mas você pode decidir se quer ou não comprar. Então é grátis no que eu passei e você tem a opção da foto, de comprar o chaveirinho de foto no final. Um elefante de ouro. Um elefante de ouro. Ali tem um... Meu Deus. Gente, é tudo brincadeira, pelo amor de Deus, hein? É uma... É uma selva de estátua, né? Isso. Cadê a eranhinha? Cadê a eranhinha? É pra jogar lá, né, galera? Notas de dois mil reais. Olha. Pessoal, acabamos de sair da selva. Compramos os chaveirinhos. 2 por 25, um é 15. E 3 por 30. Eles fazem... Eles fazem o chaveiro. Gente, assim, não é um valor caro. O parque é de graça. Então, se vocês quiserem ajudar, é uma boa, né? É, legal. Que ajuda a manter, né? O organizado. É. Obrigado. Agora, tá sol. Já é próximo das 11 da manhã. Então, a gente pegou calorzão aqui em Campos, né? A gente tá no verão. Manu já tá com calor. Eu já vim... Já vim de camisa normal. Mas, por enquanto, frio mesmo. A gente só viu a noite. Só sentiu a noite. Mas tá bem gostoso. O único medo que eu tô, que a gente vai lá no pico. E o tempo tá fechando de chuva. Então, umas nuvens meio escuras, né? Bem densa. E eu queria voar de drone lá. Então, não sei se a gente vai conseguir. Se a gente for agora, se a gente vai ter uma vista legal. Mas, a gente vai. Então, antes da gente ir pra lá, vamos dar uma volta aqui na feirinha. Ver algumas coisas. Olha que bonito. Uma casinha de passarinho. Artesanatos, roupas, casa de chocolate. Galera, a gente tava vendo aqui essa casinha de artesanato. As coisas não são caras e são, tipo, coisas boas. Mas, realmente, pra quem gosta, é um dos primeiros lugares, assim, que é artesanato real mesmo e o preço justo. Tem umas coisas muito legais que a gente tava olhando. Olha. Que lindo. Que madeira. Bem legal. E nem um preço puxado. Tudo valor justo. Legal. Muito bonito. Aqui é um shoppinho, né? Chocolates, olha. Bulevar. Buxa de prata. Olha. Tava falando do que, amor? Da xícara? É, gente. Eu tive a experiência de ir pra gramado em setembro do ano passado. E o negócio desse aqui sairia por 150 reais. Aqui, tipo, é lindo. Mas, né? Se for de 22, cada xícara é 10. Tá muito legal. Olha aí. Olha o porta-retrato de campus. Super legal. É muito bonito. Galera, então saindo aqui da ducha de prata. Bom, o que eu achei? Eu achei muito legal, vale a pena. É um lugar pequeno, não é muito grande. Mas, tipo assim, vale a pena visitar. Ainda mais que, né? De graça. É bem bonito. É muito bonito. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem bastante lojinha, bastante coisa. Quem gosta de levar lembrancinha, de comprar coisas diferentes pra ter em casa, tem bastante coisa. Tem desde desempenho até roupa. Amei essas coisas que aqui faz frio, então a galera aproveita pra vender. É isso, né? Gostei, vale a pena, recomendadíssimo. E agora, Pico do Itapevo, acho que é isso. Galera, as estradinhas aqui, elas são todas mais ou menos assim, ó. É bem estreita, não tem constamento, ao meio mesmo da natureza. E em todo momento aparece uma construção linda do lado. Algum hotel chique, algum lugar legal. É muito bonito. E aqui a gente já tá subindo, né? A gente tá subindo o morro. E de vez em quando também, quando abre a paisagem pra cá, você vê campos. Mas, tipo, a gente tá muito no alto. É muito bonito. Não sei se vai dar pra vocês verem um pouco, ó. Ter uma noção. Não é bem aberta a imagem, mas... Ó, pessoal, a gente fora aqui, não é um mirante. É um lugar aberto, né, amor? É. Só um lugarzinho aberto. E quando eu falo pra vocês das construções, olha isso. Olha o tamanho desse hotel. Será que é um hotel? Não sei. Deve ser isso. Meu Deus do céu. Muito grande, muito magnífico. Esse e aquele ali, acho que até a maior, ó. Ai, não sei não, hein? Bonito, hein? É melhor, tá lindo. Quer subir o drone aqui? Ah, é legal, né? Vamos? Bora. Então, em 3, 2, 1, vamos voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E os cavalinhos vai fazer carinho? Não. Não? Não? Não é que eles? Na teca? Não. Fala, sou bonzinho, fala, sou bonzinho. Judiação, subir aqui com os bichos desse. É, pessoal, infelizmente acho que a gente não vai ter uma vista hoje mesmo, ó. Tudo fechadão. E quando abre um pouquinho dá pra gente ter noção ali, ó, de como que é um buracão mesmo. Mas assim, zero visão mesmo. Galera, agora lascou. Tipo, fechou a visão ali de um jeito, agora abriu. Juro, não tava dando pra enxergar um metro na frente do carro. Um, dois metros no máximo. Agora abriu. Ah, é, eu perdi de filmar. O lago sumiu. Estamos indo embora agora. Mas... É bem diferente, né, do que a gente tá acostumado, ó. Aqui vai... Não sei se vai fechar geral de novo, mas ó. Olha como que fecha. Mas tava bem pior. Nossa, muito legal. Uma experiência muito diferente. Muito, muito. Não teve visão, mas... Teve essa outra experiência, ó. Fechou, ó. Os carros estão todos parados ali, ó. Não dá pra andar. Galera, voltamos aqui no centrinho, centro Capivari, né. Vila Capivari. E... Só que tá chovendo. A gente desceu lá, começou uma chuvona mesmo. E vamos ver aqui se a gente acha um lugar pra parar. Vamos ver como que vai ser o tempo. Ir andando de carro, conhecendo o lugar. É... Pelo que a gente tava vendo, é aqui que... É o teleférico, ó. Bem... Opa. Bem aqui, ó. A saída do teleférico. Só que eu não sei se com chuva ele funciona. Acho que hoje ele não vai funcionar, porque hoje é domingo. Amanhã ele vai funcionar. Então a gente vai fazer esse passeio amanhã no teleférico com o... O trenó. O trenó é tipo uma mudézinha russa lá que você desce no carrinho. Enfim, vamos andando aqui. Ontem a gente veio aqui, né. Então já tem uma noçãozinha aí como que é. Vamos dar uma volta. E eu já volto com vocês. Tem uma roda gigante. Galera, olha quem tá do nosso lado. Quem sabe aí que eu faço passeio com ela depois também. É galera, infelizmente miou um pouco o nosso dia. Chovendo legal. E... Campos que tinha tanta coisa pra se fazer acabou ficando pequeno no dia de chuva como hoje. Porque não tem mais nada. Tudo é um ar livre. Não tem um shopping pra ir. Não tem... Tudo é... Aberto. Então voltamos pro hotel. E vamos descansar um pouco. Assistir um filminho. Comer. Daqui a pouco o café da tarde. Comer de novo. E torcer pra parar de chover pra gente conseguir fazer alguma coisa ainda hoje. Porque a gente vai embora amanhã. É. Amanhã tem o dia inteiro. Só que, né. O duro se chove amanhã também. Mas... Mas tá bom. Né. Qualquer coisa, se continuar chovendo... A gente compra uma capa de chuva. E vai na chuva mesmo. Porque, né. Não pode perder os dias. E é isso. Então, bora descansar. Bom galera, voltamos então pro vídeo. Viemos tomar o nosso café da tarde e encher a barriga de novo. Pra gente continuar o nosso passeio. Chá da tarde. Chá da tarde. Tem razão. Tem razão. Verdade. Tem toda a razão, amor. Galera, eu tô de cara. Eu tô impressionado com o tanto de coisa que esse hotel oferece. Não é normal, né amor? Não. A gente... É. Não tem café da manhã. Chá da tarde. Porque é tão caro as coisas aqui. Então, tipo, a gente nem dá precisando almoçar fora. Nem nada por conta das coisas que tem. Ainda bem. Nossa. Salvou nós desse hotel. Estamos na hora. Então, bora comer. Galera. Detalhe. Algo muito interessante a se falar. Clima de Campos do Jordão. Bem doido. É, né? Doido pra caramba. Ontem a gente chegou, não tava tão frio. A noite, frio. Hoje de manhã... Tava menos, assim. Tipo, dava pra andar sem blusa. Tranquilo. Fui até sem blusa. A hora que a gente chegou com chuva, mas tava um vento tão frio, mas tão frio, que acho que a sensação... Assim, não é brincadeira, tá? Acho que tava perto ali dos 5, no máximo 10 graus. Mas tava, tipo, muito frio. Agora, 4 horas da tarde, solzão torando, acabou o vento. E... Vamos ver até aqui no painel do carro. Ah, tá 13 graus, mas não tá só isso. Mais nunca. É, eu tô suando. Eu tô de blusa, mas eu tô suando. Então, assim... Estranho. Estranho. Solzão e acabou o vento. Então, um ponto engraçado aí é se falar sobre o clima. No verão, né? É, verão, verão. E agora saímos aqui do hotel e a gente não sabe o que fazer, porque os passeios que a gente tinha visto, muita coisa que falava que era grátis, o passeio em si é grátis, mas pra você entrar no local é extremamente caro. E... Então, a gente vai andar porque a gente não sabe mais o que fazer, porque tudo que a gente pensou em fazer tá absurdo. Tipo, 400 reais a entrada nos parques, tipo, não dá. Por pessoa, tá? Por pessoa. Tipo, nós dois já daria 800 reais. É. Então, vamos ver. Vamos andar e acompanha aí. Galera, chegamos aqui, então, no... Parque Capivari. Parque Capivari. É como se fosse... Como que eu vou explicar? Aqui, né? No meio da cidade, bem no centro. Um shoppingzinho, né? É. E que tem as outras pessoas que a gente quer, né? Que é o teleférico, o fenômeno. É. Basicamente, pessoal, uma coisa que eu reparei é que o Parque Capivari e a casa aqui tem muito ali, então, 70% do campus, né? Isso. Então, vem pra cá que aqui tem tudo. O teleférico ali, ó, tá funcionando. Falaram que não ia funcionar de domínio. Mas tá normal. Nossa. Verdade. Quer ir lá ver? Eu quero andar de pesca rosa. Vamos lá. Vamos lá. Ó, galera. A gente vai ver aqui o teleférico e o trenó. Olha que entrada bonita, hein? É bonitinho, gente. Muito legal. Ali tem uma... Olha como que é o treino Aí dá pra fazer esse passeio em duas pessoas juntas Aí vai um na frente, outro atrás E aqui você usa pra frear Só que fala que o legal é você não frear em nada Tipo, deixar, né? Deixar Só que ele pega muita velocidade, falaram Mas vamos ver Galera, a gente acabou de comprar então o ingresso do teleférico Quanto que é? R$65? R$65 R$65 A cadeira ou a cabine Só que na cabine vão acho que 6 ou 8 pessoas Uma coisa assim E essa aqui vamos nós dois na cadeira E é R$65 por pessoa, tá lembrando? Mais um detalhe Não pode ter nada na mão, bolso, blá blá E eles cobram R$10 pra guardar volume Então estacione o carro perto pra você fazer igual a gente Vai lá, deixa no carro as coisas e volta Não pode gravar a subida no teleférico Galera, eu vou tentar dar um migué E vou levar a GoPro E quando tiver funcionando o negócio Eu vou tacar lá na cabeça pra gravar as imagens pra vocês Espero que não dê nenhum BO Igual deu no Beto Carreira Que pararam uma vez a montanha russa Pra arrancar a câmera da minha mão Mas enfim Tomara que aquilo não dê BO E é isso E o Trenó é lá em cima que compra Então tu sobe a primeira pro teleférico E compra lá em cima o Trenó O Trenó são seis pessoas que vão na carreira Seis? Mas não é tão alto, né? Ah, eu acho que é Você acha que é? Como que esse negócio fica devagar, né? Ele diminui a velocidade, aumenta Olha o barulhão Até a próxima Olha o barulhão Olha esta Bye Legal, bem gostadinho. Obrigado. Meu Deus. Gostadinho. Jesus, toma conta. Olha, meu amor, eu acho. Meu Deus, deixa eu guardar o celular. Tá gravando, né? Tá. Olha, meu amor, que lindo. Que maravilhoso. Que incrível. E as pernas, solta do negócio. Não? Verdade, não faz isso? Balança a cadeira, volta aqui com o celular. Olha, amor. Ai, que delícia. Gente. Ai, Jesus. Eu sempre fiquei em dúvida, né? Como é que funcionava esse negócio, ó. Nossa, agora é para que me dá um lugar. Ai, amor. Que legal. Amor, olha para trás, amor. Olha esse lindo. Meu Deus. Que delícia. Eu tô amando. Olha. Imagina se parar e a gente ficar aqui até o bombeiro chegar. Oi, amor. Imagina se parar e a gente ter que ficar aqui até o bombeiro chegar. Ah, seria legal. Vamos ficar mó tempão aqui. Nossa, que sensacional, amor. Muito legal. Nossa. Olha como que sobe. Olha o tremor, o negócio do tremor. Caramba, amor. Olha a corvore que ele faz. Ele desce lá, faz essa corva aqui. Aham, tudo. É, ó. Caramba. Nossa, amor. Olha para trás, amor. Que lindo. Nossa, eu falei que não era tão alto, mas dá aqui. Não é o negócio. Isso ali é alto para cá. É, não é que dá medo, mas a gente vai ser realmente alto. Olha que lindo. Não dá para trás? Um pouquinho, um pouquinho. Nossa. Nossa, amor, olha ali. A piscina. É, com borda infinitaça. A piscina é para fora da casa. Aham. Tem caralho ali? Eu acho que está com medo. Ali, ali acho que dá medo. Vai que o vidro está, né? Pessoal, podem tirar as mãos e os pés da trava, por favor. Se deu pé, amor. A saída pela direita de vocês. Cuidado que a cadeira não para, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Galera, a gente acabou de chegar aqui no parque e pensa num negócio muito lindo. Compensa demais. Não é tão barato, mas compensa outro passeio que vocês têm que fazer. Nossa, é muito, muito, muito lindo. Muito gostoso. Muito lindo. E olha a vista. Tem mais um parque para a gente andar. E aqui tem um deck lindo. A gente queria tanto acessar um deck desse, mas estava tão caro os passeios. E assim, por final, agora a gente ganhou um deck. Galera, quase que a gente não consegue ir em dupla. Gente, tem um limite de 150 quilos. E deu 53. E 53. 3 quilos a mais. Eu estou muito gordo. Eu preciso muito emagrecer. A moça falou que os 3 quilos passavam. É, mas fica quietinha, né? Vai que... Mas eu vou desligar de novo. É. Ela olhou para mim e você é gordo. Pesa. Ai, nossa. Que isso que... Meu pé vai na frente ou um para trás? O pé na direita, por favor. Só a direita lá. É isso. É isso. Eu achei que estava indo mais rapidão. Hum, é fácil. Se passe no gelinho. Tá vendo? Seu lá tem um guarda. 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 Aaaaaah! Uoooooooh! Aaaaaah! 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 Boa! Aaaaaah! 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 Santo de Israel! Aaaaaah! Sensacional! Que legal! Galera, é o seguinte, ó. Não podia de jeito nenhum vir gravando. Aí eu precisei esconder a câmera. Aí depois que começou a andar o carrinho. Aí eu comecei a tirar a câmera para gravar. Seguinte, como que funciona, né? A gente está no carrinho aqui. Ela segura aqui na frente, os dois com cinto. E aqui tem o freio. Mas não é só o freio. Para frente ele acelera, ele solta o carrinho. meio ali, né? Ele não faz nada. E para trás ele segura. Só que tipo assim, é muito brusco o freio. Ele funciona tipo super bem. Aham. Pode ficar tranquilo. Que freio tem? Mas a gente quase não usou. É o galera que vai mó rápido. Gente, parece que vocês vão sair da pista. E na curva. Que medo que dá. É legal. Mas é sensacional. Gente, mais um passeio aqui caro. Mas vale muito a pena. Muito legal. Olha o pessoal aqui do Trenó. Teleférico. E vai ter a volta do teleférico. Bom, parai de gravar aqui que está chegando. Pessoal, então acabamos de sair ali do Trenó. Sensacional. Muito rápido, mas vale bem a pena. E antes da gente ir embora, né? Pegar o teleférico para ir embora. A gente viu que tem um parque dos elefantes. Como é de graça, né? A gente vai. E como é de graça, a gente também acredita que não tem elefante. Porque, né? Tudo é tão caro aqui. Só faltava o negócio graça do elefante. Mas vamos ver aqui o que que é. Como que funciona. Já que a gente está aqui do lado. Aproveitar. Galera, aqui é o mesmo esquema do... Como que é lá? Da selva. É, da selva. A gente tira a foto na entrada. E aí agora a gente está livre no parque. E depois você pode comprar a foto para você sair. Para você sair não. Na hora que sair, você pode ou não comprar a foto. Daí você ajuda o pessoal. Um elefante bebendo água. Não é. Você viu o que que é isso aí, amor? Eles fazem tipo uma arrecadação no final do ano para comprar presente de Natal. Sem brincadeira. Estava escrito lá no outro. Ah, que legal. É. Então no... Lá na selva estava escrito. Alguma coisa do tipo, tá? Não sei se é presente de Natal. Mas é alguma arrecadação que no final do ano tem até o dia. Tudo explicadinho certo. Olha! Neve artificial. Olha galera, aqui tem uma letreira melhor explicando o que eu tinha comentado. Não é algo do Natal, mas é uma ação que eles fazem no fim de ano, né? Isso. E aqui tem todas as fotos lá do pessoal com as arrecadações. Olha, tem até a bolsa de bicicleta, que legal. É. Não, é bem interessante isso aqui. Bem legal. Mas o parque esse aqui é pequeno também. Acho que é mais para fazer essas arrecadações. Mas é muito bonito. É muito bonito. Podem se secar, por favor. Ah, da perna. Esse não tem o suporte da perna? Ah, é em cima. Podem apagar nos pés, tá? Obrigado. Obrigado. Ai, que legal. Ihuuu. Que lindo. Parece uma cultura, hein? Pra ver se você tá mais comendo. Tá com medo, amor? Um pouquinho. Porque tipo assim, né? Nossa. Muito lindo, gente. Muito lindo. Olha. Eu acho que tá mais medo depois daquilo ali, né? É. É verdade que é aqui. Ai, Deus. Isso aqui tá muito medo, né? Tá. Claro que tá. Olha como os cabos, é tudo bem esticado. Né? A gente dá o peso de um cabo desse, amor? Dessa música. Ai, que ventreão. Que gostosinho. É lindo. Olha. 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 Vai balançando o pé. O medo da minha bota cair lá embaixo. Nossa. Vai balançando assim, amor. Você senta ali. Olha. Olha. Muito fácil. Nossa. Muito bonito. A altura é uma coisa legal, né? Tipo, aqui a gente acha que tá alto. Só que lá a gente também estava alto. Mas você não tem uma noção, tipo, o quanto mais alto é lá do que aqui, né? Tudo é alto. Só que a gente não tá deixando tudo alto, né? Muito legal. Olha o silêncio. Nossa, sensacional. Muito bom. Muito bom. Que legal. Olha, amor. Tem barco pirata ali, ó. Tem um pedalinho de barco pirata. Aham. Você viu que tem umas bolas pra você entrar dentro e aí você vai andando no arco? Não. Mas eu tava brincando aqui agora. Ah, verdade. Tem tiroles. Tudo lindo. Nossa, eu tô apaixonado por ficar aqui. Muito legal. Gente, dá pra ficar o dia inteiro descendo sobre isso, né? Aham. Imagina, se pudesse, comprava um ingresso pra você vir descendo. Ia ser muito legal. Vale a pena. Muito, muito, muito. Sensacional. E é isso. Bom, então saímos ali da parte superior aqui do parque, né? E a gente vai continuar agora andando no Parque Capivari. Dar mais uma volta. Dar uma volta, né? Porque a gente ainda não veio desse lado. E parece que tem mais um monte de coisa legal, hein? Vamos descobrir. Ó, aqui tem um parque infantil, né? De jogos. Aqueles fechados. Carrinho bate-bate. Roda gigante. 29? Meu Deus. É, certas coisas eles... Enfiam a faca sem nó, né? Chega uma criança... Mãe, mãe, eu quero aí. Você já era. Já era. Passa o cartão e tchau. Tirolesa. Aqui é como se fosse uma estação de trem. Eu não sei se tá fechado agora. Eu li ou eu tô enganado. Alguma coisa tipo de um museu de trem que conta a história aí do negócio. Eu acho que a estação de trem mesmo, amor, pra pegar o trem é aqui, ó. Eu acho, né? Hum. Faz sentido, né? Tá. Amanhã a gente pode vir uma hora. Vamos! Ó, pessoal. É isso mesmo. Aqui é a estação. E ó, a Maria Fumaça ali, ó. Tava andando acho que até agora. Agora parou lá, ó. Tem o bondinho e a Maria Fumaça. Aí, pessoal. Novamente no caminho aqui de guarda-chuva. Ontem a gente veio aqui à noite e agora estamos vindo no final da tarde. Bom que vai mudar um pouco as fotos, né? Ainda vai dar pra tirar uma foto bem iluminada. E no final não sabemos se tá aberta. Tem... Como que é? Uma casa do artesão? Algo assim? Alguma coisa de artesanato. Vamos lá ver. Galera, a gente tava entrando aqui na galeria. Aí eu li, por favor, jogar as chaves no rio. O não ficou muito próximo ali da cor do rosa. Eu fiquei tipo... Aquela? Que? Porque... Né? Vamos destruir o meio ambiente, galera. Porque o pessoal coloca os cadeados, né? Com os nomes. Aí, tipo, jogar a chave no rio faria sentido pra ninguém nunca mais abrir o cadeado. Porém, né? E o dano ambiental? Ai, ai. Precisa refazer aquela placa, galera. Pelo amor de Deus. Vou colocar uma cor melhor. Ó, galera. Infelizmente a gente pegou... Hoje é domingo, né? Final de tarde. Então... Era meio que óbvio que ia estar meio fechadas as coisas. A gente pegou o fim da feira. Mas aqui é uma feirinha mais... Mais tranquila. Tem bem mais lojinha. E... É isso. Não tem muito turista. Tá bem tranquilo. Bom, galera. Então a gente tá terminando o nosso passeio aqui na Vila Capovari. Vai na Cacau Show, na fábrica. Onde tem uma maquete bem grande, parece que da cidade, né? Exato. Aqui de Campos. Agora a gente vai pegar o carro e vamos pra lá. Acabamos de chegar então aqui na Cacau Show. É um lugar, galera, que não é muito... Assim... Não chama muita atenção não. Quase que a gente passa reto. Tem que vir com bastante cuidado. Agora também... Falta bem pouco tempo pra fechar. Falta só meia hora. Vamos conhecer. Vamos ver se a gente vê algo diferente. Essa caixa é branca. Não. É uma caixa com um monte de chocolate. Que tipo, olha, tem um quebradinho. Tipo, sai do controle da qualidade deles. É mais barato. É mais barato. Nossa, amor. Vamos comprar então. Galera, é o seguinte. Essa aqui é a loja. Olha que lindo. E... É. E a maquete fica aqui em cima, ó. No segundo andar. Então você tem gente pela lateral. Pra ter acesso. Nossa. Olha o tamanho da maquete. Meu Deus, mano. Por 20 reais. Vai comprar? Vai, né? Com certeza. Tem tipo, bastante. 360 gramas. É bastante chocolate. É. E tipo assim, né. É de... Ó. Até mostra o preço. De 36 por 20. Aí tem outras também, né? Repare que ela esqueceu da maquete. Ela sabia o chocolate. Não. 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 Meu Deus! Caramba! Tem até o avião, amor Aham, helicóptero Gente, estamos saindo então aqui da fábrica da Cacau Show É realmente uma fábrica, eles estavam explicando pra gente Tudo isso aí atrás é fábrica Eles falaram que eles são uma das menores fábricas que tem São três fábricas só pro Brasil inteiro, eles são a menor E galera, assim, a gente comprou uma caixinha de chocolate Que era de café, né? Isso, é uma trufa, é tipo um bombom de café Saiu essa caixa toda aqui, ó, saiu R$14,00 Isso, 750 gramas Muito chocolate É muito chocolate E a gente comprou mais quatro trufas Que a gente gosta muito de pistache Então a gente acabou comprando E as trufas, acho que saiu quase o mesmo preço da caixa Pra vocês terem noção, o quanto é barato a caixa A trufa a gente pegou porque realmente é gostoso Mas a caixa, nossa, compensa muito Então tá recomendadíssimo aí pra vocês Virem buscar uma caixa branca aí Porque vale a pena Vale a pena E é isso, então agora Não sei o que a gente vai fazer A gente vai pensar e já volto a gravar pra vocês Bom, achamos então mais uma coisa pra se fazer Falam muito do pastelão do Maluf aqui dessa cidade Agora a gente vai experimentar comer um pastel Você não pode, infelizmente, com fritura, né? Mas a gente mesmo assim vai comer um pastelzinho Vamos experimentar, né, galera? Falam que quem vem aqui tem que experimentar esse pastel Então pelo menos experimentar a gente vai E é isso, bora lá Bonito, né? Olha, tem umas mesas aqui de madeira Bem de frente Ih, tá frio agora, hein? Já tá Desfriou Galera, isso aqui é tipo uma franquia Não sei se é uma franquia, mas tem vários pastelão do Maluf Então não é só aqui que existe Na entrada, no portal, tem vários locais Como que é, amor? Gente, os convos de batata frita São dos nossos queridos Malu, feijão, Dória Alquim E não é zoeira Batata Alquim Batata do João Dória Você quer comer a batata do João Dória? Meu Deus Gente Ai, que péssimo Preço Preço Olha que baratinho A gente trabalha com uma Verdade Parte de 35 reais um pastel É grande 32 centímetros É isso aí, ó É um pastel alto Mas... É o que os políticos fazem com a gente, ó Só que a paca Esquece Coitado pobre nesse país Meu Deus, não Mas é sério Tudo bem, é grande Mas 35 pontos num pastel Gente Dois pastéis é 70 reais Aí é 70 Mais uma copia 100 reais de pastel Não sei se eu sou muito pobre ou... Morda, sabe? Morda, sabe? Morda, é um pastel de 50 mil reais Meu Deus É o pastel do Maluf Gente Chegou, galera Chegou o pastel Olha o tamanho Do pastel Vou colocar do lado da Coca Assim, não é tão maior que um pastel normal Mas é Só que ele parece que vem bem encheado Vamos experimentar E... A gente já fala pra vocês Se presta mesmo ou não A gente pegou um Que é só de carne Custa 45 reais o combo pastel e coca Vamos lá Gente Muito forte Gente Hum Não fica bom? Não fica muito feliz Não fica muito feliz Galera É o seguinte Ontem a gente acabou Não fazendo mais nada mesmo A gente voltou direto pro hotel A gente estava muito cansado Então capotamos Nem lembrei de finalizar o vídeo Nem nada Hoje Já amanheceu já outro dia E eu vou começar mais um vídeo pra vocês Então Se você não é inscrito Se inscreve nesse canal Pra vocês não perderem o próximo vídeo Deixe seu like Pra dar aquela força nesse vídeo aqui Um grande abraço a todo mundo Espero que vocês estejam gostando dessa viagem É isso aí Muito obrigado Um grande abraço Falou, valeu nois e fui!